A última ação com a nossa tomada de parte do sindicato, a nossa invita a prensa para ver a situação com os colegas na guarda de Playa, até hoje no momento, no Acre, já para várias semanas. Nós estamos conversando com o mando policial, e nós compreendemos que o mando policial fez tudo o possível, para buscar uma maneira para acabar com a situação aqui no Acre e não a logra. Quero dizer que a nossa tomada é ação, em sentido com a nossa longa prensa, Mirawak, em que situação, uma situação sumamente deplorável, nossos colegas estão trabalhando na última semana aqui, e se não tem um câmbio pronto, já a voz está ressonando com um momento para o outro, nós estamos fazendo trabalho bom. Então, aqui está com o Rijax Afdeling, o detetive está trabalhando, já um par de luna acaba a metade de isso, para o motivo que não tem ergo, agora nós estamos fazendo uma situação que não é pessoal que está trabalhando no uniforme, e o menos que pensa, mesmo que amanhã não vai ver se tem aqui, não, você não sabe como se está trabalhando no dia para o que está trabalhando no uniforme, mas no momento não há que acabar, o povo está sentindo uma escariedade de polícia, e não está sendo aqui por motivo de ergo, que não está buscando uma solução o mais pronto possível, caminhando com a cana, todo o processo que está aqui na Caba, então agora é capaz de ligar a polícia em uma situação assim aqui. Mas um ergo que tanto é pouco custa? Tem placa, se governam um projeto grande, tem placa para comprar ergo, é difícil, não? Você sabe, nós aqui que tem intenção de governo, verdade, está com o próximo luna, não tem pensado em mudar o personal de guarda de polícia de praia, para assinar aqui, para fazer construção e robô, mas não importa, assim é que sim, mientras que eu tenho planos para mudar o personal, vai um outro caminho, e o lugar que não vai mudar o personal ainda não está claro, para nós começar a traga, não ficar com o próximo luna, não pode ter uma situação assim aqui. Então, para mim, não é que está claro, com qualquer outro que está bom, nós estamos pensando aqui dois, seguro três luna, para mim, não está claro. E isso aqui é o que nós queremos evitar, nós queremos evitar com o dezembro está aberto, e ainda nós temos uma situação assim aqui. Tem um par de ergos que estão atrás, nós temos uma chance de tomar um par de shots, e você pode sentir, que o segundo bocão é 30, mais deep do que está bom, menos ergos que estão, mais bonitos que estão, foralmente durante a hora, aqui entre um e dois, está virá sinceramente inumano. Não sei lá que a prensa mida também, é situação para o que está, é ergo na mesa, quanto a sociedade tem possibilidade também, como tem a maleza, etc., por motivo de a sociedade acumulando ergo na lei. Então, é isso aqui, apesar de que eu tenho toda boa intenção para cambiar o personal para outro robô, não porque está aqui dois, três, uma mais. O lugar e o planeta é o único que tem problema aqui, ou tem mais o lugar que tem problema aqui? O lugar e o San Nicolás também tem seu problema na voral, que é parte de corrente, está aqui com o Nantambe, tem problema, e também agora eu prometi que o problema não vou solucionar em tempo corto, e isso aí está uma conversa com o nosso time, que o San Nicolás é responsável, pensei um par e luna passar, para onde, meanwhile, a trobe já dois, três, luna passar. Então, dado momento, o personal deve ser tendo aqui, não está willing para vestir nosso uniforme, e dê uma raça nos best, dê uma lo melhor que está possível, não é poder derruba, para nós não conseguir entrar de uma situação assim aqui. O que que você deve ser para o outro lado, não é sobre a missa, agora que pronto também, de carga de como essa copa também, para trama? A gente está aqui, por seis meses, a gente guarda aqui, aproveitando que todas as situações, que vai tomar lugar, o vai guardar realocar, tanto o rejeito de praia, como o personal de praia, que você traga de um uniforme, o vai realocar, de outros que vão, de um oranho está, mas, eu vou repetir, quando a gente guarda, até agora que você vai tomar lugar, ante o lado e o personal, de uma situação assim aqui. Integridade e Seguridade, como você tem o lema, nobre e o outro, segundo é para o povo, pessoalmente, para dar conta. Você está fazendo uma conversação, com o nosso Nesse Bairri, com o ministro, você está vendo, eu quero estar na boa altura, da situação aqui, e nós perguntamos, como o reino, você trabalha de dieta, quanto mais? Opa, o que é isso? Quanto tempo Lucas diz uma conversação, uma semana, duas semanas? Eu quero, a minha気om gdzie, eu quero perguntar, se a gente tem o outro, eu quero ver com o cinturado, que é pessoal, eu estou escuzando, vindo uma racistão, eu vou ter uma nota da situação, triste com nada de gelo, e tivemido, se a gente tem Ac QR, se a gente tem o outro, eu quero ver com eles, o personal vai decidir, que horas vai aparecer, e vai hopefully aí o outro lugar.